O pedido de retorno das charretes às ruas de Juiz de Fora foi, mais uma vez, um polêmico tema debatido na reunião da Comissão de Proteção dos Animais da Câmara. Desta vez, os charreteiros querem os veículos de tração animal em algumas áreas do perímetro urbano com características rurais. Participaram representantes dos Protetores dos Animais e da ACOVETRA, Associação Cultural dos Condutores de Veículos de Tração Animal de Juiz de Fora. Em relação à liberação das charretes, pelo menos nas áreas urbanas para lazer, para a gente poder ter o lazer, encontros de cavalgadas, essas coisas assim, não no trânsito, realmente nas zonas rurais mesmo, nos bairros laterais, como o moço mesmo ali falou. E em relação aos animais, porque tem muitos animais que estão sendo prejudicados com essa lei. Que muita gente, muitos carroceiros, muita gente abandonou os animais na rua, simplesmente na rua. E os animais estão sendo sacrificados com isso. Para mim é um retrocesso. Foi muito difícil que a gente conquistasse essa lei, né, que proíbe que os animais sejam submetidos à tração. Nós sabemos que a fiscalização é falha, que muitas pessoas não cumprem o recomendado, que vão sobrecarregar esses animais. Ah, mas a charrete não tem problema. A charrete, para mim, ela é um instrumento de abuso. Ela é um instrumento de tortura conforme é o uso da carroça. E a gente não consegue visualizar no perímetro urbano a charrete ser usada para fins turísticos. O uso de carroças e charretes na zona urbana é proibido pela Lei 13.071. A legislação entrou em vigor em dezembro de 2019. Eu, enquanto vereadora, eu tenho que escutar todos os lados. Mas, enquanto protetora, eu sou totalmente contra essa volta de charrete, carroça, porque é um retrocesso. Poços de Caldas, Petrópolis, já baniram. Não tem mais atração animal lá como passeio turístico. Em outras cidades, se Deus quiser, vai acabar. Eu acho que Paraty também está caminhando. Então, a gente não pode dar esse passo. Na reunião, houve consenso apenas em relação à necessidade de rever a lei para maior fiscalização e redução de maus tratos e animais soltos nas ruas. Hoje, o DEN LURB recolhe apenas os que estão vulneráveis e doentes. O DEN LURB precisa de fazer uma adequação na portaria para que esses abandonos e os recolhimentos sejam diferenciados. Animal de porte grande no meio de uma área urbana fica totalmente perigoso, tanto para o animal, quanto para o ser humano, quanto para o veículo. Vamos convidar o Legislativo a participar dessa reunião para a gente chegar a um consenso do que a gente pode alterar para reduzir esse abandono e também penalizar quem comete os maus tratos contra os equinos de forma geral. Houve questionamento durante a reunião sobre a permissão das charretes na zona rural, o que foi defendido pelos protetores. Na zona rural, é perfeitamente compreensível você ver uma charrete para levar alguém em uma venda mais perto, para levar o leite lá na porteira, para cortar, pegar alguma coisa. Ele é um meio de transporte ali. Mas quando chega no fim do dia ou no meio do dia, não sei, o animal é solto, tem um pasto para ele pastar, ele pode deitar na relva, às vezes não precisa nem da ração, a própria relva, se bem tratada, ela serve de alimento para aquele animal. Eu acho que a exploração animal é degradante. Então, se já avançou tirando as carroças, charrete, voltar com charrete contra a ação animal, é retrocesso 100%.